Vai começar o jogo em Taubaté, as Jorginhas Júniores começam o jogo capitulado em Taubaté. O Taubatéu ali está no jogo, a torcida mata a presença aqui, nós vamos mostrar para o internauta aí a torcida a presença. Mas antes eu quero ver o bom atalho do nosso querido Fabinho, né? A Bíblia está se responsabilizando aí pelos comentários. O querido Fabinho, o Taubatéu hoje espera a 5ª Taubatéu que consiga a vitória, exemplo do Vasco da Gama aí. E terceiro para o Vasco, a garganta canção. É verdade, Fabinho? Não vai, não. Casa cheia, tudo dando certo. A Bateia com o João Ares para fazer um belo empate de hoje, a Diniza 5ª Taubatéu. É, realmente a casa é cheia, eu vou mostrar para o internauta rapidinho aí, ó. Realmente você vê ali a torcida mata a presença aqui, ó. A torcida mata a presença parece um jogo até no Taubatéu profissional, ó. A torcida mata a presença aqui na sala, a coberta aqui, ó. Realmente a torcida mata a presença, eu queria que ele estava fazendo o mesmo Taubatéu. No começo do jogo, a gente vai bater, vamos continuar a presença, o Fabinho ali, ó. A hora exata, nós temos a hora exata, ó lá. O programa da CPI, né, Fabinho? Está mais tempo exatamente 16 horas e 10 minutos, ó. O grande metropicial da CPI, o que se metou ali, não, Fabinho. O Esporte Clube Taubatéu é a categoria principal, não é verdade? Olha, Luiz Fernando, vendo as entrevistas, vendo a gente que conhece um pouco a notagem da equipe, eu estou bastante confiante no Esporte Clube Taubatéu esse ano. É, para acessar aí a dois, né. Aliás, eu quero mandar um abraço para o nosso querido Alberto Timões, que vai ser presente aqui. O Alberto Timões que está escrevendo o livro da história do Taubatéu, né. O Alberto Timões e o Mastuí dos Campos aí, ó. Essa dupla aí, pode se chamar dupla dinâmica, né. Uma dupla realmente que está aí empenhada em escrever a história do Taubatéu. É verdade, Fabinho, é muito bom, tem o Vale do Paraíba, São José, né, que é o Alberto Timões, que nós sabemos. É uma pessoa que a vida inteira gestou também com o José, obviamente. É, inclusive, o Vale do Paraíba, também. E o Mastuí dos Campos também, que é taubatiano. É a união de Taubatéu e São José. Muito bom, é verdade, Fabinho. Muito bom, o time do Mastuí dos Campos agora há pouco, estamos conversando. Eles treinando da parte do Taubatéu, o Alberto pela parte do São José. Essa rivalidade aí saudável e bonita que existe no Vale do Paraíba. Aliás, estará sendo realizado aqui, Fabinho, em torneio, um quadrangular entre as equipes do Taubatéu, São José, com o resente do Volta Redonda, viu. E estaremos cobrindo esse jogato de bola aqui também, viu, Fabinho. É um quadrangular aí que vai, obviamente, na espera da estreia do time na A3 e o Flamengo Zé na A2. O Taubatéu na A3 e o Flamengo Zé na A2. O Taubatéu na A3 ali é o Camisa Peta ali, que é o Windenberg, né. É o Windenberg, é o nome confuso, mas ele mesmo, né. E a bola foi para o goleirão ali, ó. Continuou a bela, bela aqui, vamos confirmar o tempo de jogo ali, né. Pelo máximo, o cronômetro de jogo aí tendo ocorrido 20 minutos, aí. 19 minutos e 23 segundos. Olhando lá na TTI, ó, eu teria 20 minutinhos de jogo, mas, exatamente, o cronômetro aqui do nosso querido Vinícius aqui, ó. Aliás, o Vinícius que joga futsal, né, ele joga futsal aí. O time dele foi campeão lá, jogando lá, enfrentando, eu não recordo bem o adversário, Fabílio. Eles venceram bem lá na família. O time do Vinícius foi campeão do futsal, não é verdade? O time do Atlântico, 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 o time do Atlântico. E acabou vencendo o futsal. Na terceira bate, beleza, cabeceira, mas bateu, gol. Gol! Super Francisco! O jogador meteu o cabeceiro na bola! Fabinho, o Fabinho! E pareceu o Camisa 7. Deito, Fabinho, vamos confirmar o número da Fabinho. O Ingenberg, camisa 7. É o Ingenberg, camisa 7, ele meteu o cabeceiro na bola! O Tom Brantico abre o batalho aqui, exatamente. Ao 20 minutos e 35 segundos do jogo, né? Olha lá, internauta, o Tom Brantico está pintando uma zebra no bloquizão aí. O Tom Brantico, Cabra, mas tem apenas um limite de jogo aqui, né, Fabinho? É, apenas um limite de jogo. Tem muito tempo que ele está na frente, né, Fabinho? 1x0 para o Tom Brantico. Fabinho, e aí, como é que foi o gol, Fabinho? É, novamente, contra aquilo que eu venho dizendo, né? São Francisco veio para esperar jogar na área antes do Fabacá. Eu tive a oportunidade de assistir o jogo contra o Vasco, porque é o equipe de São Francisco, eu dou muito trabalho ao Vasco. O Fabacá, se não for essa bola no chão, não adiantar um pouco seus dois volantes, vai continuar tomando um pouco, vai continuar tomando bola. Olha lá, internauta, vamos conferir o tempo para a cara aqui. Estádio Joaquim de Moraes, filho, dia 8, 23, perdendo o jogo aqui no Joaquim de Moraes. A torcida aí, que tinha aí a esperança de empate, ao menos, vai lá, lamentávelmente, o Tom Brantico vai caindo aqui. A torcida agora começa a deixar totalmente o Joaquim de Moraes. os torcedores aí, agora, de começar. A roda da terra, quem sabe, ele tem três minutos de dinheiro para a frente. E mais de galera, a roda da terra tentando agora ali, ó. O jogador, atenção, tentou de bralhar, ele tentou, perdeu a bola ali, ó. O jogador meteu a bola lá para a geral. A roda vai lá para a descida. O jogador, a gente vai arremessar aqui,zinho, ali, ó. Ele arremessou. O jogador, o Tom Brantico, está tentando agora ali, o outro vai meter. Eu queria tentar para o gol, mas... Vai, o João Brantico, está tentando agora. O jogador! O Tom Brantico! Pra o Valor, tem três minutos! O Talнаруж faz o jogo, Podrinho! O Tom Brantico vai dar jogo! Renan, o artilheiro do Tabaté Hora curtida Hora curtida O Tabaté do jogo O Tabaté do gigante O Renan, o goleador O jogador arremessou A bola foi na trave de novo E a bola ficou ali do Renan Uma bela batida do Michel Eméritos para o Jão O Tabaté faz o jogo O Tabaté está vivo O Tabaté está vivo Esse resultado Leva o Tabaté Apenas é uma vitória O Tabaté tem sido O Tabaté está mais Atenção O jogador entrou ali, o jogador entrou ali, o jogador entrou ali. O jogador entrou ali, o jogador entrou ali, o jogador entrou ali. O jogador entrou ali, o jogador entrou ali, o jogador entrou ali, o jogador entrou ali. O jogador entrou ali, o jogador entrou ali, o jogador entrou ali. O jogador estava bem próximo da área. E se a linha faz parte da área, é pênalti. Realmente. O gol vai ter a procura de gol, o afilo que seria virada. Jogar para o Vasco pelo empate, pelo empate, é dano para o gol. Mas o gol vai ter a procura do jogo, já está muito bom. O Taubaté, vencido apenas uma vitória sobre o Vasco. Vamos lá. O Taubaté, o Taubaté, vai ter o gol lá. Camilo, você está vendo aí a 47. 47, o arco vai encerrar o gol. O Taubaté empatou merecidamente. O Taubaté vai a 4 pontos. Vai a 4 pontos. O Taubaté joga com o Vasco por uma vitória simples. O Taubaté, esse resultado, elimina o time do Remo de uma vez. E o time também está eliminado. É o último jogador do jogo ali. O Juninho ali cruzou ali. O jogador entrou ali. O jogador entrou ali. O jogador entrou ali. O Taubaté ainda teve a chance de virar o jogo. E continua tendo. O Taubaté cresceu muito, papai. Depois da expulsão do jogador, o São Francisco. O Taubaté, depois do jogador expulsou, cresceu muito pelo jogo, hein. Sentiu a expulsão do Udenberg, a equipe do São Francisco. E o Taubaté se aproveita. O árbitro vai encerrar o jogo. O árbitro vai encerrar o jogo. O árbitro vai encerrar o jogo, hein. O árbitro não quer encerrar o jogo não, mas também ele vai dar pena, por favor, ele vai bater. Quando ele vai bater 1, os âmbitos já ficam 1, eu não sei o tempo que dera de acréscimo, mas estamos chegando a 48 aí. O árbitro vai levantar a mão, vai encerrar o jogo, vamos ficar no árbitro ali, ele vai encerrar o jogo, quer ver? O árbitro vai encerrar o jogo. O jogador não pode fazer isso. Não pode fazer isso aos 47. O jogador mexeu com a terceira. Final do jogo! Vamos bater um! Vamos bater um! Vamos bater um! O gol está contigo para o primeiro tempo. Em Taubaté, nós encerramos a nossa transmissão. Lembrando a todos que a imobiliária da Nelly, em Taubaté, que fica ali na Praça Caminon, em Taubaté. Imobiliária da Nelly, que está prestigiando os jogos depois de Taubaté, ela está a fim de novo. www.tvvalebrasil.com.br A nova sensação da mídia.